Morreu hoje, aos 61 anos, o baterista da banda RPM, Paulo Antônio Pagni. Conhecido como PA, o baterista estava internado em coma num hospital de salto, no interior de São Paulo. O músico tinha fibrose pulmonar, uma doença respiratória crônica e progressiva. Paulo Pagni fazia parte do grupo musical RPM, que fez muito sucesso nos anos 80. Entre os principais hits estão Rádio Pirata e Olhar 43. A banda havia sido retomada recentemente com novos integrantes. PA continuava no grupo.